As celebrações alusivas ao Dia da Mulher seguiram em Pato Branco nesta manhã. A Delegacia da Mulher recebeu um dos encontros que marcam o dia da luta da mulher na sociedade. Com a presença de mulheres que atuam na segurança pública, poder público e imprensa, o ato reforça a importância da data. Feliz Dia da Mulher a todas as mulheres que estão acompanhando nesse momento. Hoje é um dia especial e a Delegacia da Mulher, através da nossa unidade aqui de Pato Branco, resolve receber todas aquelas mulheres para um café, para um momento de comemoração, de integração, para que nós possamos relembrar que o nosso dia, não somente hoje, mas todos os dias, a mulher tem um papel essencial na sociedade, a mulher tem um papel muito importante. E além de mãe, filha, esposa, além de pessoa que trabalha fora de casa, ela também convive, infelizmente, muitas vezes com registros de violência contra ela, pelo simples fato de ser mulher. Então a Delegacia da Mulher hoje recebe as mulheres para um café simbólico, para um momento simbólico, para demonstrar o apoio, o amparo à sociedade e todo aquele acolhimento que ela merece. Embora ainda há muito que se evoluir na sociedade em prol das mulheres, a vereadora e procuradora da mulher na Câmara de Vereadores de Pato Branco avalia bem a representatividade da mulher. A representatividade da mulher, ela está crescendo bastante, mesmo que ainda há passos curtos, mas a mulher está tomando o seu lugar de direito, os seus direitos ainda não, ainda há parcos, mas estão sendo respeitados, estamos conseguindo galgar cada vez mais aquilo que nós queremos para as nossas vidas. A vereadora reforça a ação da Procuradoria da Mulher, que busca boas políticas para o público feminino, além de defender as pautas que garantem os direitos da mulher. A Procuradoria da Mulher, legislativa na Câmara de Vereadores, ela está aí para ajudar todas aquelas mulheres que se encontram em situação de violência, de qualquer tipo de violência. Então nós estamos para atendê-las, para ajudá-las, para encaminhá-las para os órgãos competentes que possam atendê-las e também para promoções de palestras, de eventos, que venham também agregar valores para todas as mulheres, empoderando-as e também tentando colocá-las no mercado de trabalho, em parceria com a Agência do Trabalhador, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enfim, com todos os outros órgãos que possam acolher também esta mulher. O ato que marca o Dia Internacional da Mulher na Delegacia da Mulher em Pato Branco culminou com um cough break para os participantes. Mas o ponto alto, além das mensagens e também das palavras de importância sobre este dia, foi o abraço coletivo entre as participantes deste encontro. Um abraço simbólico em comemoração a este dia, tão importante para nós. Este dia marca a importância da mulher na sociedade, em todos os ambientes, principalmente na Polícia Militar. A gente sabe que nós somos a minoria aqui, mas somos muito bem representadas por todas as policiais femininas. Só nós sabemos o que passamos, a nossa garra, a força que a gente tem que ter para estar ocupando todos esses ambientes de trabalho. Tenente Tássila Escolar iniciou há menos de um ano a sua carreira na Polícia Militar. passou recentemente pela formação de oficiais, conta das dificuldades que as mulheres enfrentam neste processo. Ela também deixa sua mensagem para as meninas que sonham em ingressar na corporação. Acredito que já melhorou muito em relação às mulheres, tudo o que a gente enfrenta. Acredito que ainda tem muito que melhorar ainda em todos os ambientes, para que a gente ocupe cada vez mais lugares, principalmente aqui na Polícia, em todos os ambientes de trabalho. Para as pequenas meninas que agora imaginam e sonham em ser uma policial militar, o que a Tenente Tássila, agora ingressando na sua carreira oficialmente, tem para dizer? Que não desistam dos sonhos, né? Quem quiser seguir essa carreira, policial militar, policial civil, que estamos aqui na delegacia, não desista, persista e lute para conseguir alcançar esse sonho. Obrigada. 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 Tchau, tchau.